É uma coisa que não muda a nossa vida, meus amores Uma pessoa que a gente não vê Eu sei que nesse mundo existem muitas pessoas que não conhecem ainda Jesus Cristo, mas deixa eu dizer a vocês Eu por ser essa pessoa aqui, que eu sempre ando falando Essa pessoa com cheio de defeitos Com a minha decisão também Hoje em dia as pessoas julgam A minha fé em Deus nunca muda Se vocês soubessem o quanto que Deus trabalha na minha vida Não em relação a coisas grandes, de riqueza Porque isso não enche meus olhos Mas sim das pessoas certas que ele bota no meu caminho As coisas que as pessoas destroem, ele traz de volta Então é por isso que minha fé nunca esfria Porque mesmo não vendo ele, eu creio muito Creio muito nele Jesus Cristo, na Bíblia é sagrada Então meus amores, a maior coisa na sua vida é você ter fé em Deus Pode passar os anos que foram, meus amores Pode passar os dias Os maiores anos Minha fé em Deus nunca esfriará, nunca Deus me ensinou durante meu período de vida Criança e adulto Que ele existe sim E que era tudo no tempo dele Que eu não podia insistir em relação a passar por cima dele Ele me ajudou muito Muito Enviou pessoas pra me ajudar também Pra realizar os meus sonhos Pra ter conhecimentos E pra botar na minha cabeça Pra eu entender que é tudo no tempo dele E hoje eu sou o que eu sou Agradeço muito, meus amores Por Salvador e Peso me recolhecer Que era meu sonho Hoje em dia eu sou grato demais Deus me ajudou também E as pessoas também Eu sou grato demais Ele... A gente tem um velho ditado que diz assim Que a nossa família é blindada Que o mundo pode vir contra nós Mas quando Deus tá no negócio Ele não deixa nada nos abalar Então acredite que você é blindado também, meus amores E que a nossa fé em Jesus Cristo não esfria Nada contra outras religiões Mas... Deus botou pra eu entender que... Ele é um negócio E ele faz Ele acontece E ele é fiel Jesus Cristo E o que as coisas não ruem de unha Acontece com vocês como aprendizado, entendeu? A gente não tem o poder de mudar o mundo Mas a gente tem o poder de mudar a nossa vida De qualquer sentido Entendeu? Então é tempo de renovação Sempre, sempre, sempre Bonito ou feio Raça diferente, meus amores A gente sempre vai estar criando Criando impressões diferentes Das pessoas que a gente nem conhece Entendeu? É assim a vida Ou a gente vive aceitando Ou a gente vai viver questionando Entendeu? Então a gente não pode se espelhar em alguém Né? Tem a mesma personalidade que alguém A gente tem que ser diferente Melhor a cada dia Eu espero a recompensa de Deus Beijos, meus amores